Um dos principais ingredientes para fazer essa maravilha da culinária paraense é o jambu. É uma planta que dá uma certa dormência na língua. Rapaz, isso é bom, hein? Essa videoaula não é sobre culinária, mas tem um pouco a ver com o jambu. Quer ver? Solta a vinheta aí! ANESTESIA LOCORREGIONAL Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Nessa videoaula do curso Anestesia ao Básico, nós vamos conversar um pouco sobre a farmacologia dos anestésicos locais, que são os medicamentos utilizados em uma das modalidades anestésicas mais seguras que nós temos, a anestesia loco-regional. Após o advento da anestesia inalatória, em 1846, a história da anestesia teve um outro grande salto com a utilização dos anestésicos locais. Mas, na verdade, a anestesia local teve origem centenas de anos atrás com os povos andinos, que já sentiam uma espécie de dormência na língua quando consumiam o chá de coca. E outras cocitas más. Olha só que coisa louca! Bom, em 1855, os pesquisadores já conseguiam extrair a cocaína das folhas de coca, e já perceberam então que era essa substância que dava dormência na língua. Daí pra frente, vários pesquisadores quase foram nominados como pai da anestesia local. Até Freud estava nessa lista. Porém, isso só aconteceu em 1884, quando um médico oftalmologista, o austríaco Karl Kohler, utilizou a cocaína como anestésico local em uma cirurgia de glaucoma. Daí pra frente, o uso da cocaína como anestésico local foi amplamente difundido. Ela não era só utilizada, inclusive, para anestesia local, mas também para a fabricação de bebidas não alcoólicas. Porém, com o passar dos anos, o pessoal percebeu que a cocaína não promovia apenas a anestesia local, mas sim vários efeitos indesejáveis, principalmente psicotrópicos e cardiovasculares. E aí o seu uso foi rapidamente descontinuado. Depois disso, surgiram a procaína e a benzocaína, que eram anestésicos muito mais seguros do que a cocaína. Mas o período de ação era muito curto, e eles geravam um metabólito chamado ácido paraminobenzoico, que tinha características alergênicas. Uma mudança importante na anestesia local aconteceu em 1948, com a síntese da lidocaína, o primeiro anestésico comercializado derivado de amida. Isso era interessante porque esse medicamento não gerava o PABA, ácido paraminobenzoico. Então, a possibilidade de promover algum efeito alergênico era muito menor do que os outros. Hoje, nós temos uma quantidade razoável de anestésicos locais. Na medicina veterinária, nós utilizamos basicamente a lidocaína, a bupivacaína e a ropivacaína. Nessa videoaula, nós vamos abordar a farmacologia dos anestésicos locais, nos preocupando com o que pode influenciar o período de latência, de ação e a qualidade do bloqueio. Ô, Adriano, fala aí de anestesia de nervo pudendo, anestesia epidural, técnicas guiadas por ultrassom, técnica blá 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 blá! Não, meu velho. Aqui nós vamos falar só de farmacologia dos anestésicos locais. As técnicas anestésicas, nós temos vídeos específicos pra isso, e também não dá pra falar tudo numa videoaula só, ok? Os anestésicos locais são substâncias que bloqueiam a condução nervosa de forma reversível. Então, o que nós temos é a perda da sensibilidade motora e sensitiva e o retorno após algum tempo. Os anestésicos locais bloqueiam os canais de sódio nos axônios das fibras aferentes. Com isso, o estímulo é bloqueado. Nesse caso, há influxo de sódio que, depois de certo ponto, vai promover a despolarização celular. Uma informação importante é que os anestésicos locais são bases fracas. Assim, nós temos a forma molecular, que é neutra, e penetra facilmente a membrana fosfolipídica. E a forma protonada, que tem dificuldade em penetrar na membrana. Então, o que nós temos é que a forma neutra passa a camada fosfolipídica e chega à porção interna da célula. Porém, essa relação entre a forma neutra e protonada também tende a se manter no interior celular. E isso é muito importante, pois quem tem a característica de bloquear o canal iônico é a forma protonada, impedindo a repolarização celular. A velocidade de bloqueio é totalmente dependente com a anatomia da fibra aferente. Então, basicamente, nós temos quatro tipos de fibra. No caso, as fibras C e A delta são responsáveis pela propagação do estímulo doloroso. Já as fibras A alfa e A beta são responsáveis pelos estímulos de pressão, tato e propriocepção. Esse bloqueio acontece da seguinte maneira. Primeiro, nós temos o bloqueio das fibras mais finas e mielinizadas. E, por fim, as fibras mais grossas e mielinizadas. Então, o bloqueio segue uma sequência lógica. Primeiro, nós temos a perda da dor, do tato, da pressão e depois da propriocepção. A volta do bloqueio segue da maneira contrária. A latência, efetividade do bloqueio e duração desse bloqueio depende de vários fatores. Aqui nós vamos ver os principais deles, ok? O volume administrado é fundamental para que a gente tenha um efeito rápido e efetivo. Isso está relacionado com a difusão do anestésico naquela área a ser bloqueada. Ô, Adriano, eu posso fazer o volume que eu quiser? Não, meu velho. Lógico que não, né? Existe uma dose máxima de cada anestésico para cada espécie para que a gente não tenha toxicidade. A gente vai ver isso mais pra frente, ok? A lipossolubilidade também é um fator importante, porque os anestésicos locais são altamente lipossolúveis. Então, quando nós administramos o anestésico local numa região altamente lipídica, esse anestésico tende a ficar preso naquele espaço, dificultando a absorção sistêmica. Com isso, a anestesia tende a durar mais tempo. Por outro lado, essa própria lipossolubilidade pode atrapalhar a difusão do anestésico naquela região. A concentração também tem um papel importante na efetividade do bloqueio. Quanto maior a concentração, menor o período de latência e maior o período de ação. Porém, nós também não podemos fazer concentrações muito elevadas, porque nós podemos ter toxicidade local. A vantagem é que os anestésicos hoje disponíveis basicamente não têm uma concentração elevada a ponto de promover toxicidade local. O uso de vasoconstritor também é bem importante, porque ele vai diminuir a irrigação local, retardando a absorção sistêmica. Com isso, nós vamos aumentar o período de ação. Porém, nunca utilize anestésico local em extremidades, como ponta de orelha, teto, cauda, extremidades de membros e bordas de ferida. Isso pode promover necrose tessidual. Conforme nós já falamos antes, basicamente, na medicina veterinária, nós utilizamos a lidocaína, bupivacaína e roupivacaína. Vamos falar um pouquinho deles aí, ok? Apesar de ter quase 100 anos, a lidocaína ainda é o anestésico local mais utilizado na medicina veterinária, principalmente devido à sua versatilidade. Ela pode ser utilizada em filtrações simples ou complexas, bloqueios periféricos ou bloqueios locorregionais. A lidocaína 1% permite um bloqueio anestésico por mais ou menos uma hora, e esse tempo pode ser aumentado se a concentração for a 2% ou se nós adicionarmos o vasoconstritor. Mas a lidocaína também é utilizada com outras finalidades. O primeiro deles é o efeito antiarrítmico. A lidocaína é um potente antiarrítmico de classe 1B. Ela promove um retardo na condução nervosa do miocárdio, basicamente nas fibras de Purkinje. Então ela é um interessante antiarrítmico em situações de taquiarritmias ventriculares. A lidocaína também pode ser utilizada como infusão intravenosa contínua, promovendo efeitos interessantes, principalmente analgesia, diminuição do consumo de anestésicos gerais, efeito procinético e efeito antiinflamatório, principalmente em pacientes que sofreram síndrome de reperfusão. Aqui nós podemos ver dois artigos em que a infusão intravenosa contínua de lidocaína diminuiu a quantidade necessária de anestésicos em equínos, tanto na anestesia inalatória quanto na intravenosa, melhorando o protocolo anestésico. Nesse outro, a infusão contínua de lidocaína foi benéfica em cães com torção vôvulo gástrica, diminuindo a incidência de insuficiência renal, de arritmias cardíacas, de tempo de hospitalização e, principalmente, de mortalidade. Pessoal, vale lembrar que o uso da lidocaína como antiarrítmico e infusão contínua obviamente não deve ser feito com vasoconstritor, ok? Apenas a formulação sem vasoconstritor. A bupivacaína é um anestésico local de longa duração. Promove bloqueio anestésico por no mínimo 6 horas. Porém, ela tem duas desvantagens comparadas à lidocaína. Primeiro é o longo período de latência, que pode demorar ali por volta de 20 minutos. Até aí tudo bem, é só esperar. O outro é mais complicado. A bupivacaína promove toxicidade central e cardiovascular com doses muito menores do que a lidocaína. Nesse caso, nós temos a levobupivacaína, que é um isômero da bup e que tem toxicidade um pouco menor. Ô Adriana, eu posso usar a bup ou a levobup como antiarrítmico? Não, não, meu velho. Não pode, pelo amor de Deus. E infusão contínua? Também não, não pode. Ela basicamente é utilizada em anestesias intraarticulares e anestesias raquidianas ou epidurais. Mas ela também pode ser utilizada em anestesia tumescente e também em algumas infiltrações com cirurgias muito prolongadas, como por exemplo laparotomia em ruminantes. Uma característica interessante da bupivacaína é que ela promove bloqueio total das fibras C e A delta, mas não das fibras A alfa e A beta. Então o animal não sente dor nenhuma, mas ele ainda tem alguma propriocepção. A ropivacaína é um anestésico que tem as características muito próximas da bupivacaína. Então basicamente ela tem o mesmo período de latência, de ação e de características de bloqueio. Mas ela é mais segura em relação à toxicidade. Não, meu velho. Também não pode usar a ropivacaína como antiarrítmico e nem em fusão intravenosa contínua, ok? Só a lidocaína. Nessa tabela nós podemos ver as doses máximas utilizadas de cada anestésico local nas principais espécies domésticas e o tempo de ação. Uma coisa muito importante é nós sabermos qual é a dose máxima de anestésico local para aquela espécie que a gente está trabalhando. Geralmente nós não vamos utilizar a dose máxima de anestésico para a execução daquela técnica que a gente vai fazer. Mas nós temos que calcular uma margem boa de segurança para que a gente não promova a toxicidade sistêmica. Então nós precisamos saber qual é o volume necessário para a execução da técnica, calcular a dose máxima de anestésico para aquela situação, verificar qual é a concentração do anestésico que a gente está usando e sempre usar menos do que a dose máxima. Ainda que a anestesia local seja uma das técnicas mais seguras da anestesia, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. A primeira delas é a punção neural. Infelizmente nós podemos puncionar o nervo ao invés de fazer uma administração perineural. Então nós podemos seccionar o nervo com a agulha ou mesmo administrar no anestésico intraneural. Nesse trabalho aqui nós podemos ver que os cães tiveram parestesia e prejuízo na função motora depois da administração intraneural de anestésico local. Por isso é importante nós utilizarmos técnicas guiadas de anestesia local, mesmo que seja uma infiltração simples, porque ela vai garantir que a gente não faça administração intraneural. As principais técnicas são as técnicas de estimulação de nervo e as técnicas guiadas por ultrassom. Vejo nada no ultrassom, sou péssimo. Assim nós teremos certeza que a gente está administrando o anestésico no local certo. Mesmo administrações perineurais também podem trazer toxicidade local. Isso acontece quando administramos lidocaína a 4% ou bupivacaína a 2%. A vantagem é que isso dificilmente vai acontecer porque nós não temos no Brasil disponibilidade de lidocaína ou bupivacaína nessas concentrações. A toxicidade sistêmica e nesse caso do sistema nervoso central acontece quando nós utilizamos doses elevadas de anestésico, seja por bloqueio loco-regional ou por técnicas de infusão intravenosa contínua. Nesse caso, os animais vão apresentar sedação, depressão, ataxia, ansiedade, convulsões, inconsciência, coma e choque bulbar. Ainda que a lidocaína seja um antiarrítmico, em doses elevadas ela pode promover efeitos cardiotóxicos. E como eu falei pra vocês, não só ela, mas como qualquer outro anestésico local. Geralmente os efeitos cardiotóxicos acontecem depois dos efeitos do sistema nervoso central. Então nós vamos ter depressão do miocárdio, com bradicardia, diminuição da contratilidade cardíaca até parada cardíaca. Como conclusão dessa videoaula, nós temos que os anestésicos locais promovem bloqueio loco-regional reversível e de excelente qualidade. Os principais anestésicos utilizados na medicina veterinária são a lidocaína, bupivacaína e a roupivacaína. Diversos fatores podem influenciar na efetividade do bloqueio anestésico, como volume administrado, concentração, lipossolubilidade e o uso de vaso constritor. Ainda que sejam seguros, os anestésicos locais podem promover efeitos indesejáveis, especialmente em doses elevadas. Pessoal, espero ter colaborado para aumentar o conhecimento de vocês em relação à farmacologia dos anestésicos locais. Essa modalidade é muito importante porque ela é segura e versátil, desde que seja feita da maneira correta. Eu, particularmente, gosto muito da técnica loco-regional, não só como anestesia única, mas também associada às técnicas de anestesia geral. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentário ou sugestões, postem aqui que a gente responde, ok? E continuem assistindo os vídeos do NAVE. Grande abraço e até breve! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma